Olá, mais um meu seu nosso programa Lira em Pauta e hoje temos entrevistado que vai nos dar muita informação a respeito de cada ser humano, de cada pessoa, com o seu conhecimento profundo que ele tem. João Gonçalves é o nosso convidado, ele é escritor, pesquisador, terapeuta transpessoal, assessor de autoconhecimento, fundador da Associação Sem Fins Lucrativos, Universo da Criação Consciente e criador da técnica Autosofia. Vão saber já daqui a pouco no programa. Outros estudos que ele possui, hipnose, terapia de vidas passadas, psicologia transpessoal, psicoterapia reencarnacionista, regressão terapêutica e hemotologia. João, com todo esse seu cartel aí, rapaz, muito obrigado pela sua oportunidade de nos dar uma entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, Lira, é um prazer estar com você. João, como é que você pode nos explicar o que é autosofia? Fique à vontade. Lira, autosofia é a junção de auto, de si mesmo, e sofia, que vem do grego, é conhecimento, que é a sabedoria, né? Então, autosofia é a sabedoria própria, a sabedoria interior. E a autosofia é o resultado de estudos, aonde eu desenvolvi um método que facilita a pessoa entrar em contato com a sabedoria interior, com a sua real essência. E esse método, é você que criou mesmo esse método, autosofia? Sim, sim, eu desenvolvi esse método. Como surgiu a ideia de desenvolver esse método, João? Interessante, Lira. Essa sua pergunta é boa e é a primeira vez que me fazem. Eu até agradeço pela sua iniciativa. Porque, na verdade, não surgiu uma ideia para mim criar o método. Ele surgiu a partir de uma experiência que eu tive. Eu já tinha sete anos de trabalho como terapeuta regressivo. Então, eu tinha muita familiaridade com ajudar as pessoas a internalizarem a atenção, e se conectarem com experiências passadas, descobrindo os traumas, a origem, enfim, desses problemas. E em uma expansão que eu tive o privilégio de ter em 2010, em março, para ser mais preciso, março de 2010, aqui no estado do Amazonas, eu tive uma expansão onde eu entendi bastante como nós poderíamos usar os mesmos princípios da terapia regressiva e agregar um pouco mais e chegarmos a um nível de autoconhecimento profundo. Nessa expansão, eu entendi muita coisa e entendi o método. Entendi como eu poderia ajudar as pessoas com esse método. Então, ele veio de uma forma, assim, como resultado da compreensão. Esse método é diferente de outros que possam ter por aí. Olha, eu sou bastante antenado nesses assuntos, até porque é o meu trabalho. Não conheço ninguém que faça nada parecido. Ah, perfeito. E quais são as dicas básicas para você utilizar esse método Autosofia? Então, na verdade, as dicas básicas é que, primeiro, para utilizar o método, eu teria que passar por um treinamento até que eu certificasse a pessoa como autorizada a utilizar. Eu utilizo como resultado de um conhecimento que foi angariado ao longo dos anos. E, junto com essa consciência de como eu poderia ajudar as pessoas a introspectarem a atenção o suficiente e, dentro desse contexto, eu trazer perguntas à pessoa, que ela vai acessar as respostas, muitas vezes, surpreendentes. Que, às vezes, ela fica bastante surpresa de saber que aquilo veio de dentro dela, embora não tenha havido nenhuma sugestão para que essas respostas viessem da forma como vêm. Esse método Autosofia, dá para você estudar o campo pessoal, interpessoal da pessoa? Dá para entrar em três níveis. O nível pessoal, onde é o nível do raciocínio, da razão. O nível subconsciente, onde nós exploramos a personalidade e também do indivíduo e da coletividade, ou seja, a influência dessa personalidade da coletividade no indivíduo, e entro, então, num campo mais profundo, que eu chamo de campo impessoal. Nesse, aí, o conhecimento é puro. Não depende de nenhuma influência cultural, não depende do conhecimento que a pessoa tenha ou de que alguém que ele conheça tenha. Na verdade, transcende o conhecimento humano. Esse terceiro seria o campo da unicidade? Exatamente. Perfeitamente. Nesse campo, Olira, desaparecem as várias versões. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem que as verdades é de cada um. Cada um tem a sua verdade. E eu ouso dizer que, na verdade, a essência é uma só. Agora, a partir dela, nós podemos criar várias outras facetas, mas tudo como resultado da primeira. A essência primordial é uma só. Perfeito. E esse método teu, que é revolucionário, feito por você, dá acesso ao autoconhecimento? A pessoa tem o acesso ao autoconhecimento? Você poderia explicar para a gente? Lira, para mim, a maior gratificação que eu tenho é porque esse método não vai validar as crenças da pessoa. Se eu tiver num auditório pessoas das crenças mais diferentes, eles vão encontrar a resposta igual. Então, se você colocar um judeu para ele falar sobre sonhos, sobre as experiências que ele tem, normalmente ele vai ter experiências que corroboram as crenças dele. O católico da mesma forma, o espírita, o evangélico, cada um, de acordo com as suas crenças, vai criar experiências, normalmente sonhos, e até o que eles, às vezes, entendem como recados, avisos, só que corroboram as próprias experiências deles. O meu grande diferencial é que, no trabalho da autosofia, as respostas que a pessoa tem, ela é única em termos de padrão. E pouco importa se ele é judeu, se é muçulmano, se é católico, se é ateu, ele vai ter a consciência da realidade. Uma só. Você consegue perceber, através desse seu método, o autoconhecimento em uma pessoa? Eu consigo perceber, a partir do momento em que nós começamos a interagir, e ela vai demonstrando a forma que ela entende o mundo. Se ela tiver conhecimento, ela vai expressar esse conhecimento, assim como ela vai expressar o desconhecimento também. Então, sim, nós podemos identificar. E quais são os benefícios que leva a pessoa a fazer esse seu método? Olha, Lira, é muito interessante, porque uma das coisas mais recorrentes no processo da autosofia é a pessoa se sentir mais livre, mais forte, mais autossuficiente, pelo menos a nível de decisão. Ele sabe que a decisão está nele. Só ele tem autonomia para decidir por ele. Então, ele vai ser mais seguro, vai ter mais confiança, vai saber que ele não está sujeito a influências externas, como uma vítima do mal olhado do vizinho, ou de um espírito do mal. Ele vai saber que só ele pode escolher como é que vai ser a vida dele. A pessoa deve estar aberta para realmente interagir com você e você chegar a autoconhecimento de si mesmo. Sim. Lira, depois que eu desenvolvi a autosofia, eu comprei um livro chamado Além do Despertar, da editora teosófica, se não me falha a memória, e eu encontrei uns trechos de um yogui chamado Ramana, do século XVII, se não me engano, e ele usa a yoga da autoinquirição. E eu achei muito interessante, porque basicamente é parte desse princípio. Só que ao invés de ser da autoinquirição, é uma inquirição estimulada. Ou seja, eu faço as perguntas para que a pessoa acesse as respostas dentro dela. Então, eu nunca antecipo respostas, eu faço perguntas. Só que eu levo a pessoa no estado, eu ajudo-a a entrar em estado de introspecção, de conexão interior o suficiente, para que essas respostas fluam de dentro dela. Diante dessa sua afirmativa, dessa sua explanação, nós podemos analisar que o nosso consciente pode guardar informações para sempre, e que através desse seu método, ela vai entender melhor a si mesma, é isso? Perfeitamente. Nós temos o privilégio de equilibrarmos um pouco a conexão no nível consciente com o subconsciente. Ou seja, a pessoa estando consciente, ele vai ter acesso ao subconsciente, entendendo quais são os padrões que ele próprio tem, as origens disso, quando nós explorarmos isso, se for do interesse da pessoa, explorar a origem daquilo que ele tem interesse em entender, e, entendendo isso, poder aprofundar na solução. Qual é a solução? E essa resposta vem de dentro da pessoa. O autoconhecimento, já falando sobre autoconhecimento, ele é a chave para o sucesso pessoal? Uma conexão através do dia a dia da pessoa, nas suas problemáticas diárias? Olha, Lira, eu até me recordo agora de uma pessoa que uma vez falou assim para mim, Ah, eu não estou com tempo agora para me dedicar a autoconhecimento, agora eu quero trabalhar e ganhar dinheiro. E eu achei muito curiosa essa afirmação, porque demonstra um total desconhecimento de si mesmo. Porque o autoconhecimento é que nos permite a tomar boas decisões em todos os campos, inclusive no profissional. Quanto mais eu me conheço, mais eu sei o quanto eu posso avançar, em que áreas eu posso me dedicar, aquilo que me faz sentir melhor. Então, só o fato de eu saber que eu tenho autonomia e que eu posso, introspectando, ter clareza quanto às decisões e como fazer um negócio prosperar, então aí eu já estou me beneficiando muito. O autoconhecimento é algo que beneficia a pessoa em todas as áreas da vida dela. Beleza. Então, você nos afirma que o autoconhecimento pode impedir influências externas a barrar a prosperidade pessoal de cada um, é isso? Exatamente, perfeitamente. Uma pessoa que sabe como opera o sistema individual e coletivo, ele pode criar uma blindagem natural. Na verdade, não é nem criar, é só estar consciente dela. O que faz as pessoas estarem muito suscetíveis é o desconhecimento do que elas são. Eles são um conjunto que tem privacidade. Se eles entenderem isso, automaticamente, essa blindagem já está aí, já é. É real. Na sua visão, quais são os principais passos para se conquistar o autoconhecimento? Aprender a ouvir, assimilar críticas, elogios, ser escasso de pessoas boas, ter empatia, ver o que você está me falando, acho que seria mais ou menos isso. Eu acho que inclui tudo isso que você falou. E eu gostaria de destacar também uma predisposição ao novo. Por quê? Porque, embora o conhecimento é muito antigo, a nossa geração está aprendendo coisas muito diferentes do que é real. Então, nós estamos vendo as fantasias, os efeitos, como se fossem a causa. Então, está aberto para uma novidade. É muito comum as pessoas ficarem muito, muito surpresas quando encontram respostas dentro de si que são absolutamente diferentes do que elas imaginavam que seria. Então, está aberto para o novo. Ok, João. A entrevista é muito boa, muito produtiva. Estamos chegando já, encerrando já quase o primeiro bloco do programa. Aguardo um pouquinho só. Vou fazer agora uma pausa, um merchandising, tá bom? Ok. Eu quero falar para você sobre libidinato. Libidinato é um suplemento de vitalidade e simulante sexual. Complexo de beterraba em pó, com cafeína, vitamina C, D e E e zinco. Ainda mais agora no problema da pandemia, o zinco é muito importante para a saúde de cada um. E você vai encontrar na loja Frutos Nossa Terra. Loja Frutos Nossa Terra, Avenida Mercúrio, número 130, loja 23. Fone 11-9-43-33-1-2-3-1. Fone 9-43-33-1-2-3-1. Vai estar aí embaixo, na vinheta. Ok? Frutos Nossa Terra. Lá você vai encontrar libidinato para a sua saúde. A entrevista está muito boa e já voltamos com o João Gonçalves e vamos falar mais sobre autoconhecimento. Até daqui a pouco. Próximo. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto